Agora a gente fala sobre o projeto Criança Feliz. Evaldo, que projeto é esse? Essa ação social tem como objetivo ajudar crianças carentes da Barra do Ceará. Os organizadores desse projeto já tiveram experiências de vida complicadas e hoje eles tentam levar um pouco de conforto para o próximo. Amanda Abdala vai mostrar essa história pra gente, história de solidariedade. Vamos ver aqui, da imagem. O projeto Criança Feliz foi criado no ano de 2021. Até então era uma ação social criada pelos comerciantes e pelos moradores da Barra do Ceará. Com o objetivo principal, levar alegria para crianças carentes. E hoje esse projeto cresceu bastante. Agora para que vocês possam entender como tudo começou, eu vou conversar agora com as mentes criativas. Duas mulheres guerreiras com histórias incríveis que estão aqui para contar para vocês. A Regina que está aqui desse lado e a Ana Flávia que está do outro lado. Duas mulheres com muitas histórias lindas e com muito amor para ajudar crianças que precisam desde pequenininha. A Regina foi a primeira organizadora do evento. Foi quem teve a ideia do projeto Criança Feliz. Na realidade o projeto, em 2021, nós realizamos uma festa com o objetivo de atender na época. 200 crianças conseguimos atender 250. Eu me uni com alguns comerciantes, empreendedores e moradores da Barra e nós realizamos esse evento. Ano passado, por conta da pandemia e de alguns comerciantes estarem se reestruturando, nós não tivemos condições de realizar essa festa. E aí esse ano, eu na ânsia de tentar fazer novamente, busquei ajuda. Você tem uma história maravilhosa que inspirou, que deu atitude para que você ajudasse outras crianças. Você um dia também já foi ajudada, já recebeu o carinho de outros moradores. Sim, eu sou moradora da Barra do Ceará, sou filha de um pescador, me criei na Barra do Ceará. E eu lembro que quando eu era criança, tinha uma senhora que ela havia feito uma promessa e todo dia das crianças, ela realizava uma festa. Então a única certeza de ganhar um brinquedo no dia das crianças que eu tinha, era através da festa da Dona Lids. Eu cresci e hoje meu coração se enche de alegria de poder proporcionar para outras crianças o que um dia proporcionaram para mim. Foi isso que aproximou a Ana Flávia da Regina. Ela também tem uma história linda de vida. Você tem um filho autista, você já ajudava crianças com essa condição e hoje você decidiu expandir essa ajuda, unindo forças. Sim, o nosso maior propósito é realmente transformar a praia, o calçadão em um momento muito lúdico, um momento de muita alegria, de muita felicidade, de mostrar que a gente pode sim ser feliz, que a gente pode trazer um pouquinho de alegria para essas crianças da comunidade, que é uma comunidade que eu nasci, que é uma comunidade que eu sempre moro e por que não trazer e fazer esse evento aqui? Então esse é o nosso maior intuito. E você chegou a criar uma página para que as pessoas possam ter mais informações, mais detalhes para ajudar. Sim, a gente criou, Regina, vamos criar nosso Instagram para a gente estar compartilhando, para a gente mostrar que é real o projeto, a gente mostrar as pessoas que estão doando, que estão fazendo a diferença e é projetocriançafeliz.ce. O Instagram. Arroba. E nesse projeto as pessoas podem ajudar desde um brinquedo até mesmo com uma roupa? Isso, nós estamos arrecadando brinquedos, né? Pode ser brinquedos usados, mas que estejam em ótimo estado. Lanches e o dinheiro, caso a pessoa não tenha um tempo de comprar, eles passam o dinheiro para a gente e a gente vai fazer a festa acontecer. E além disso, vai ter atrações, vai ter pintura, distribuição de pipoca, pirulito, lanches, banda infantil para trazer toda a alegria para nossas crianças. E tudo isso com a força dos moradores, das pessoas que fazem parte do bairro da Barra do Ceará? Isso, muitos amigos da gente, muitos seguidores que a gente trabalha, estão fazendo essa corrente com a gente. Muitos moradores e empresários amigos da gente que estão fazendo tudo isso acontecer. A festa irá acontecer nesse sábado, no dia 7 de outubro. E você pode fazer a diferença, você pode ajudar através do número de telefone que está aparecendo na tela da sua televisão ou, se preferir, doando uma quantia em dinheiro. Uma frase que as meninas acabaram de me falar, que chamou bastante a atenção e que tem motivado não somente os moradores, os comerciantes, mas pessoas de outros bairros, é essa daqui. Estar solidário é momentâneo. Ter solidariedade é temporário, mas ser solidário é permanente. E você pode fazer parte dessa permanência. Você pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Amanda Abidala para o Cidade 190. Está aí, projeto bacana, parabéns às meninas aí, não é? Isso é uma tradição grande em vários bairros, não é? Aqui da nossa capital, existem pessoas realizando essas festinhas, pedem ajuda ali ao comércio do bairro. Pessoas que têm essa incredibilidade, que conhecem as pessoas da comunidade, sempre conseguem aí a ajuda da população. É muito bacana aí, essas ações, né? E importantíssimo para a sociedade. Não adianta esperar só o governo, não, porque é difícil de chegar de governo, viu? O importante é que seja feito aí. Muitas ações existirão aí pelos bairros. E você aí ajude, se engaje, né? Nessas festas, porque elas têm uma importância enorme para essa garotada aí, que tem convivido demais com a violência, muito perto, não é? Não participando da violência, mas convivendo com o dia a dia violento em determinados bairros. Barra do Ceará nem se fala, né? É, começou aí a festividade das crianças, começa nesse sábado sete aí, não é? Mas até o outro final de semana vai ter festinha aí em todo o bairro. Você que mora aí no seu bairro, conhece alguma festinha, se engaje, ajude, não é? Essas festas são importantíssimas. Tchau, tchau.